Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui revelações, olha, bombásticas da ex-esposa de Valdemar da Costa Neto que soltou o verbo ali falando da Michele Bolsonaro, falando também do que que Valdemar achava de Jair, Roberto Jefferson, tem muita coisa aqui, enfim, pra gente observar como é que era essa relação ali entre eles. Vou falar também do Lula, que voltou a criticar os juros altos e também vou trazer aqui um tweet muito importante de um dos assessores para assuntos econômicos ali de Ciro Gomes, que listou medidas emergenciais para o país voltar a crescer. Mas antes eu quero agradecer a todos aqueles que já estão aqui. Muito obrigado, a gente está quase alcançando a marca de 125 mil inscritos. E se você chegou, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o joinha pra cima, se não gostar faz parte, manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha para que mais pessoas venham pra esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha, trouxe informações e revelações, olha, bombásticas de Maria Cristina, ex-esposa de Valdemar da Costa Neto, e ela é socialite, mora nos Estados Unidos já há um bom tempo. Eu separei alguns pontos, eu vou deixar o link pra quem quiser ler na íntegra. Aqui ela vai falar da primeira vez que ela ouviu falar que o marido era corrupto, vejam bem que situação. E isso aconteceu em fevereiro de 2004, durante uma viagem oficial a Taiwan. Abre aspas pra ela, éramos convidados do governo de lá, outros políticos foram também. Num almoço no Ministério Taiwanês de Relações Exteriores, o ministro pediu para eu traduzir ao português o que ele iria falar em inglês para o Valdemar. Vejam que situação, gente. E eu quase caí pra trás, disse ela. O cara disse, a gente deu para você 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões aí na cotação atual, para abrir um escritório comercial de Taiwan no Brasil, e até hoje nada. Puxa vida, já pensou você estar aqui ouvindo aquilo e tendo que traduzir pro outro? Aí ela disse que o Valdemar havia embolsado dinheiro, e eu tinha ido dormir com Martin Luther King e acordado com Al Capone. Bom, a fama de Valdemar da Costa Neto em Brasília é a pior possível, mas é alguém que tem poder, né? E muita gente faz de conta que não sabe de nada, enfim. Lembrando que o Valdemar foi preso lá no escândalo do mensalão que ocorreu no governo Lula 1. Aí ela revela que o Roberto Jefferson ofereceu propina pra ela, vejam bem, abre aspas pra Maria. No ano seguinte, o Roberto Jefferson me chamou para depor na CPI do mensalão. Ele queria ferrar com o Zé Dirceu e o José Múcio Monteiro. José Múcio é o atual ministro da defesa do governo Lula. Me mandou um script, mas eu não sou atriz. Mandou também uma mala com 700 mil reais. Mas, claro que eu não aceitei, se eu quisesse dinheiro, teria me casado com um príncipe europeu, disse ela. Só lembrando que o Roberto Jefferson, nessa época, estava envolvido no esquema do mensalão. Foi preso, assim como o Valdemar, como eu acabei de dizer, saiu e agora ele está preso. Por quê? Virou um bolsonarista radical, fanático, atirou na PF, na Polícia Federal, quando foi na casa dele lá, arremessou o granado, o negócio realmente, assim, observar a mudança do Roberto Jefferson. E, assim, com essa revelação aqui, ela mostra como é que funcionam também os bastidores de uma CPI no Brasil. Não vou generalizar, mas, olha, CPI tem se tornado circo e não é de hoje. Tem servido mais de palanque político do que para apurar realmente responsabilidades e crimes. E vejam bem, mandaram um script de como que ela deveria se portar em uma mala com 700 mil reais. Esse aqui é o pagamento, né, para você seguir esse script que ela diz ter se recusado. É o fim da picada só de saber que isso aqui acontece. Sobre aqui os ex-lulistas e atuais bolsonaristas. Ciro Nogueira, Roberto Jefferson e Valdemar da Costa Neto, diz ela que eles são todos iguais. E atuam do mesmo jeito, não são políticos, são homens de negócios. Eu percebo nela, assim, que ela não está aqui buscando agradar ninguém. Ela sai falando, não está. E não é igual um político que, às vezes, deixa de falar alguma coisa porque não quer desagradar um amigo ou um colega, um aliado ou faz uma crítica muito dura, até para se aproximar de quem também não gosta daquele político. Ela não, ela sai falando aqui o que dá na telha. E aí ela vai dizer o que ela acha da aliança entre Valdemar e Bolsonaro. Vejam bem o que ela diz. O Valdemar sempre disse que o Bolsonaro é burro e do baixo clero, mas ele fez uma conta política. Hoje está liderando esses malucos da extrema-direita. Ele é uma águia, já sabia quantos votos ia ter em cada urna antes mesmo da eleição. Só que eu não sei quanto tempo vai aguentar esse arranjo. Afinal, o Bolsonaro equivale, vejam bem, a umas cinco mulheres com TPM ao mesmo tempo. Não é que, eu vou aproveitar, não quero nem entrar nesses detalhes aqui, mas lá atrás, teve gente, quando o Bolsonaro estava sem partido, que ele sai do PSL e fica um bom tempo aí, um bom período, sem nenhuma filiação partidária. E teve gente achando que nenhum partido ia querer o Bolsonaro, uma leitura errada. Já que seria óbvio que, para onde fosse Bolsonaro, muitos com mandato iriam atrás, assim que abrisse a janela partidária, e vários outros que gostariam de se lançar candidato colado nele, mesmo que na ocasião ele chegou a ter vinte e poucos por cento das intenções de voto. Ali, durante o alvo da pandemia, a popularidade dele despencou. Mas mesmo assim, mesmo com vinte e poucos por cento, um pré-candidato, na ocasião, no caso dele tentando a reeleição, atrairia muitos votos, elegeria muitas pessoas como elegeu. Então, o Valdemar da Costa Neto fez a leitura lá atrás de que, opa, alguma vantagem eu vou ter. Já que o número de deputados federais é o que impacta para o partido ter dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral, poder, tempos de televisão, isso aí é o que o Valdemar da Costa Neto certamente estava interessado quando atraiu o Jair para o seu partido. E Maria Cristina não poupou nem a Michele Bolsonaro. Em uma live, ela chegou a sugerir que a ex-primeira-dama, anos atrás, se relacionou com o Valdemar antes de se casar com o Bolsonaro, sejamos justos. Segundo ela, foi em 2007. A fala teve ampla repercussão. Deu umas saídas, repetiu a coluna. A Michele diz ela que era o que a gente chama de Maria Emenda. Meninas que vêm do entorno de Brasília ou mesmo do interior, atrás de políticos poderosos na capital. E dispara, tudo que o Bolsonaro tem de burro, ela não tem. Então, aqui ela acusa Michele ter se aproximado de Bolsonaro por interesses e não por amor. Mas tudo em defesa da família, como eles gostam de repetir. Ela falou muito mais coisas, como eu disse, vou deixar o link no comentário fixo para quem quiser ler mais aí. Bom, e Lula voltou nesta terça a criticar os juros altos praticados pelo Banco Central, mas cometeu ali um erro na sua fala e eu vou explicar. Disse ele, eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e saber como é que vai cuidar desse país, porque ele tem muita responsabilidade. Ele tem mais responsabilidade do que Meirelles tinha no meu tempo. Naquele tempo era fácil jogar a culpa no Presidente da República. Agora não. A culpa é do Banco Central. Agora é o Senado que pode trocar o Presidente do Banco Central. Bom, aquilo não fala nem o nome do Campos Neto. É esse cidadão aí. Primeira correção que tem que fazer aqui. Não foi o Senado que indicou o Campos Neto para o Presidente do Banco Central. Foi o ex-presidente Bolsonaro. Isso é uma atribuição do Presidente da República. O Senado sabatinou, votou e aprovou a indicação. E cai entre nós também. Já que eu falei mal da CPI, vamos falar mal aqui dessas sabatinas. Essas sabatinas têm se tornado uma vergonha no Brasil. São apenas para inglês ver. Você manda lá um Presidente do Banco Central, faz algumas perguntas e fica por isso mesmo. Já vai sabendo que será aprovado. Não quero aqui acusar não, mas eu duvido que algum senador decida mudar o voto por conta do que ouviu na sabatina. Isso está tudo acordado antes nos bastidores. O Presidente ouve falar, ah, o ministro que foi indicado para ser ministro do STF está visitando os gabinetes dos senadores. Então quando chega a sabatina é só para cumprir um protocolo, para a televisão filmar e falar que teve ali algum tipo de pergunta. Eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que fosse sim um momento importante que pudesse até mudar voto de senador e que levassem perguntas desconfortáveis, tirando o sabatinado da zona de conforto. Mas voltando aqui para a fala do Lula, quando ele disse que é o Senado que pode trocar o presidente. Não é bem assim. É preciso que o CMN, Conselho Monetário Nacional, decida exonerar o presidente do Banco Central. E aí sim o Senado precisa aprovar a troca após a indicação do novo nome feita pelo presidente da República. E aí, detalhe, o governo tem maioria nesse CMN. Quem é composto por quem? Haddad, ministro da Fazenda. Simone Tebet, ministro do Planejamento. E o Campos Neto, presidente do Banco Central. Então, basta o quê? Eles mostrarem, o Haddad e a Simone Tebet, que o Campos Neto está tendo comprovado, abre aspas, está na lei, comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos da autarquia. Ah, William, mas será que ele está tendo esse desempenho aqui insuficiente, comprovado e recorrente? Sim, tem dois anos que o Banco Central não atinge a meta de inflação, que é uma das pernas do fatídico tripé macroeconômico. Bom, e o Haddad e a Tebet são subordinadas ao Lula. Então, o Lula não pode passar a ideia de que ele não pode fazer nada. Ele pode fazer sim. Basta chamar o Haddad e a Tebet, ele fala, olha, o que está acontecendo? Ele está deixando ele de desejar, tem dois anos, não atinge a meta da inflação. Então, peça a exoneração dele, o Lula aceita, indica o novo nome, o Senado avalia a sabatina e faz ali a mudança. É assim que funciona, segundo a ser divulgado aí por vários, inclusive jornalistas. E já que o Lula tem falado tanto que o país tem que voltar a crescer, eu também concordo, quero aproveitar esse assunto para trazer um tweet muito bom do professor Nelson Marconi, economista, e que foi coordenador do programa econômico de Ciro Gomes nas eleições de 2018 e 2022. Disse ele, então, para o Brasil voltar a crescer é necessário um PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento, que o Ciro Gomes defendeu na campanha e antes dela também, da qual o Nelson faz parte da equipe que aprimora esse projeto que o Ciro, inclusive, colocou no livro, Projeto Nacional, Dever da Esperança. É um projeto constantemente também aprimorado e o Nelson faz parte dessa equipe. E o Nelson, então, disse, mas as medidas urgentes são as seguintes. Reduzir a taxa de juros. Dois, fazer a reforma tributária reduzindo o ônus sobre a produção e aumentando sobre mais ricos. E três, mudar a política de preços do petróleo e retomar estoques reguladores de alimentos. Do contrário, não haverá investimentos nem queda consistente da inflação. São boas ideias aqui do Nelson, né? Longe de ser tudo o que precisamos, mas ele mesmo diz. São medidas urgentes, porque não adianta falar em reduzir a inflação com essa política de preço, né? Em que o diesel, por exemplo, está caríssimo. Para atender o quê? Interesse do mercado e acionistas. Isso impacta no preço do frete e tudo mais. E sem estoque regulador de alimentos, o que acontece? Como já tivemos no passado esse estoque, fica mais difícil combater a inflação de alimentos. Por conta das oscilações de preços na safra, entre safra, enfim. Para quem quer combater a inflação, fica aqui deixado essas dicas do Nelson Marconi, né? E a gente tem, voltando no item 1, reduzir os juros, porque com juros altos o país fica impedido de crescer. E voltando à questão do Lula, né? Que tem feito essas críticas aí quase que diárias. Na condição de presidente do Brasil, e todo presidente é ouvido, gosta ou não, ele tem que continuar para ajudar o povo a entender, insistir, bater na tecla. Porque se o povo compreender um pouco sobre esse absurdo que é ter essa Selic onde está, o quanto a União gasta com juros, com o serviço da dívida, comparar isso com o quanto ela gasta com saúde, com educação, se o povo compreender isso, esse país sai do marasmo. Então, né, espero que ele continue não apenas criticando, mas que daqui a pouco o governo faça alguma coisa que, como eu mostrei, pode sim fazer. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou do vídeo, compartilha, traz mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!